Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá meus queridos e queridas anarcos de todo esse Brasil. Está começando mais um Espertirina Vai Falar. E hoje saberemos mais sobre códigos policiais. Ter conhecimento sobre esse assunto não é só prática de autodefesa, é também a estratégia contra a truculência e a arbitrariedade desse aparelho de repressão que é a polícia e o exército. Sabemos que estas instituições têm um papel importante na manutenção da dominação da classe opressora e no bem bom dos ricos, pois é sua tarefa a usar do monopólio da violência do Estado, uma violência legitimada para apagar qualquer chama de revolta, disciplinar qualquer atividade subversiva e assim fazer, o que o capitão do mato fazia com os escravos. Nessa primeira parte focaremos em um código de rádio e estudaremos os códigos gestuais. Em uma segunda parte veremos um código operacional e as principais gírias. Vamos lá. Você com certeza já deve ter ouvido um desses códigos sendo falado em algum rádio por um guardinha ou um polícia. E provavelmente ficou sem entender nada, não é? Rá, agora é sua chance de ficar um passo à frente dos gambé. O código mais usado nas vias radiofônicas, trata-se do código Q, ou código Quebec. Ele foi criado em 1909 pelos britânicos e como facilitou a comunicação entre diferentes línguas foi rapidamente adotado internacionalmente pelas Forças Armadas. É um conjunto de três letras que sempre começam com a letra Q, num total de 45 códigos. É utilizado como uma forma de comunicação padronizada que serve para confundir e dificultar a interpretação de pessoas mal intencionadas, vulgo baderneiros, que estejam ouvindo o contato entre os seus usuários pelo rádio. Veremos os mais comuns, e fique atento, porque no final perguntarei um deles pra você. Q. A. P. Significa, na escuta. E se ouvir isso significa que a pessoa do outro lado está na escuta. Q. R. A. Significa o nome ou pessoa. Geralmente refere-se ao nome do operador. Q. R. F. Significa a refeição. Q. R. G. Significa a refeição. Freqüência ou o canal de transmissão. Q. R. J. É uma pergunta como. Quantas chamadas radiotelefônicas você tem para despachar? Q. R. L. Significa que a pessoa está ocupada. Q. R. M. Significa que há alguma interferência. Q. R. T. Significa que a pessoa vai parar de transmitir. Q. R. V. Significa que a pessoa está à disposição. Ou perguntando pela disposição. Q. R. X. Significa um, aguarde um instante que chamarei. Q. S. J. Significa algo relativo a dinheiro. Q. S. L. Significa entendido, ou OK. Q. R. Significa o local ou endereço. Q. T. O. Significa o turno e equipe de trabalho. Q. R. Significa as horas. Q. I. T. K. S. Significa obrigado ou obrigada. Q. Pegou? Q. Um pouco difícil, é? Q. Acredito que os poliça nem tem capacidade mental para decorar tudo. Q. Brincadeirinha. Q. Agora irei fazer a pergunta. Q. Prepare-se. Q. Será o que você não pode deixar de aprender? Q. O que significa Q. S. L. Q. Tempo. Q. Não. Não significa, que sequela louca, seu maconhista. Significa entendido. Q. OK. Próxima lição. Já teve a oportunidade de ver um grupo tático em operação? Sorte sua, não é mesmo. Porém nessas operações, quando não há o uso do rádio, seja por deficiência estrutural ou pela circunstância de silêncio e infiltrações e tocaias, é comum o uso de gestos. Aprenderemos alguns dos mais usados. Primeiramente os números em gestos, que são relativamente fáceis. Com atenção para o número 3, que é feito com o dedão. A partir do 6 assume uma lógica de trás para frente de dedos segurados com o dedão. Mindinho segurado, 6. Anelar segurado, 7. E assim vai. Outros gestos usados são comuns como eu e o você. Como também simples, tipo, venha, ou cerveja. Alguns são para descrever coisas vivas. Avisar de um inimigo, de um refém, de um sniper ou de um cachorro. Esses já são para armas e coisas não vivas. Como uma pistola, rifle, espingarda, munição e veículo. Como também, porta, janela e entrada. Por fim há gestos que são comandos. Comando para pressar, para parar, para esperar. Comandos de entendido, não entendido, agachar-se, de perigo e de uso de gás. Pegou? Me sinto no contra-strike, ou em qualquer outro jogo de tiro. Mas, pois bem, que tal há mais um exercício de fixação? O que significa esse gesto? Tempo. Não. Não tenha uma mente suja. Significa espingarda pela forma de recarga dessa arma. Enfim. Para finalizar, quero destacar que tudo isso falado aqui hoje é fruto da organização do Estado. E se caso quisermos fazer frente a essa máquina de injustiça social, temos nós que nos organizar também e criarmos os nossos próprios códigos. Até o próximo vídeo. Muita tesão e autogestão.